E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sam, e hoje estamos aqui pra mais um vídeo, peraí deixa eu... A gente já fez algumas coisas, vou mostrar pra vocês daqui a pouco o que a gente fez E vou aproveitar pra dormir, que próximo mês já vai dar pra gente colher ali o nosso plantio né Tá, chegou uma mensagem aqui, conhecimento é poder Um homem misterioso veio a sua aldeia, ele afirma que sabe muito sobre a natureza e pode ensinar algumas novas habilidades em troca de moedas de ouro Então ele quer basicamente o que? Ele quer me dar o que? 4 habilidades de sobrevivência, que isso cara? Em caça, aí eu tenho que escolher entre um dos dois né Aqui eu não posso porque eu tenho que ter caça e sobrevivência em nível mais elevado De 4 a 0, de 0 a 4, aqui vai de 0 a 4 ó, que legal mano Aqui não adianta porque a gente já tem 4 né, aqui é de 0 a 4 ó Beleza, vamos pegar caça aqui, vamos escolher a resposta Ok, temos mais 500 de experiência de caça Isso é bom mano, que a gente ganhou 4 pontinhos né Eu não sabia que tinha esse... Esse negócio não E sério, nunca foi tão fácil a gente pegar assim pra... Vamos botar aqui, cadê? Rastreador, que ele vai ajudar bastante Pronto Estamos safe Ok velho, vamos lá É, agora a gente tem, tá na missão aqui de ver essas paradas né Primeiro eu acho que eu vou deixar... Eu fiz aqui galera, eu fiz esses dois campos Um de um lado e o outro do outro Porque agora tipo assim, a gente vai ter mais dois campos pra fazer Também fiz uns pomares aqui ó Aqui tudo é pomal É lá Vamos lá, vem até aqui, mais ou menos Eu acho que eu vou tirar esse daqui Eu acho que eu vou tirar esse daqui Marreta, essa marreta já tá acabando A gente construiu tanta coisa no episódio passado que... A marreta de cobre que a gente fez já tá acabando Martelo no caso Beleza, vamos tirar essas paradas aqui logo Esse centeio O problema é que o centeio ele vai dar uma missão pra gente Muito brava velho Vamos guardar essas duas inchadas de cobre aqui Vamos guardar... É só tem como guardar a inchada de cobre Vamos pegar uma... As duas foices de pedra a gente pega Vamos pegar duas foices de cobre também Na verdade vamos pegar a foice de cobre que tá acabando Cadê? Eu espero que a gente não fique muito pesado Nesse meio tempo aqui pra gente não... Não perder as coisas Mas eu vou coletar tudo e quando terminar de coletar a gente volta Bora lá, tamo na reta final Gastando todos aqueles... Aqueles foices que a gente pegou Se tiver que pegar mais um lá Bora ver quanto é que dá Já tá em 466 nessa brincadeira Deu 479 Deixa eu ver se não tá faltando nenhum Tá faltando um aqui 480 Pra ser mais exato Certo? Então tipo assim A gente tem 80 aqui Já livre pra gente fazer o que a gente precisa Que é a parada lá, né? O que eu quero ver aqui é a ração animal Que precisa de grão de centeio Então a gente precisa fazer 160 de grão de centeio Vai ter que ficar por aqui, né? Vou já desbloquear aqui a ração animal Depois eu desbloqueei o barro e os outros E a gente vai precisar aqui Pra fazer o grão de centeio Precisa de aveia É, aveia e centeio Entendi Beleza Agora a gente vai bater aqui E é aquele mesmo processo, velho A gente vai fazer isso aqui E depois a gente volta Galera, eu tô percebendo uma parada aqui Mas se vocês perceberem Olha aqui Olha o tanto de palha que a gente tá pegando Eu não sabia que o centeio Ele dava tanta palha assim, velho Eu pensei que ele daria outra coisa Mas ele dá palha Isso é muito bom pra gente Sério, é muito bom Beleza, acabamos aqui, velho Deu uma cacetada de coisa pra gente Deu muita palha mesmo pra gente nesse processo Cadê? Eu quero ver a palha Palha A gente tem... Nossa, a gente tem 505 de palha aqui Eu vou deixar... Lá, eu vou deixar 150 aqui, velho Vou deixar só 150 E depois a gente vai conseguir isso de novo Deixa só 150 Qualquer coisa a gente cata mais A gente vai colocar 180 grãos aqui E aí a gente consegue Já fazer a rotação no próximo No próximo mês Bota 180 Pronto, feio Vou aceitar Agora vem um problema A semente de linho Que a gente vai precisar comprar mais 80 E de repolho também Antecipado Né? A gente pode ir vender isso tudo agora Mas eu não vou fazer isso por enquanto Vamos aproveitar pra falar com A moça, né? Que não... Que já faz um tempo já Que ela tá só Negacionando a nossa relação Eu não quero fazer... Quero que continue assim não Porque senão vai demorar o quê? Mais uma temporada Pra gente conseguir Trazer ela com a gente Eu vou vender pra você mesmo, Edwin Cadê você? E aí, minha Eu tenho umas paradas aqui pra você Caralho, isso aqui só deu 35 35 Ah, velho Aí tu tá me tirando Pelo menos isso aqui vai dar mais grana Não deu esse lucro exorbitante também, não Aí eu fiquei triste Vamos dar uma olhada aqui O strome custa 3 Ele tem podridão? Não, ele só tem strome Tamo pobre E é isso Ah, eu fiz umas bolsas também Eu esqueci Já ia esquecendo que eu tinha feito umas bolsas aqui Vamos vender Se as bolsas é fácil de fazer Eu vou fazer dinheiro com elas Vou caçar E vou fazer essa grana com elas Então a gente vai voltar agora pro vilarejo E também concluir essa missão aí Do saco simples e da enxada de madeira Só não sei se o celeiro a gente vai conseguir fazer agora Mas vamos lá Esquecendo de falar com a nossa cocotinha aqui também, né? E aí, como você tá, minha linda? Aqui é a morte Parece que tem um caçador no vale Que é carcaça demais Que isso? Bora ver isso aqui? Ah, deu resultado Bora Cara, isso aqui eu não sei, mano Esse aqui parece ser interessante Ela simplesmente tá cagando, né? O que eu tô falando aqui Olha isso Galera, eu tava explorando aqui Que eu tava caçando, né? Pra gente pegar um couro ali Fazer umas bolsas pra poder vender Porque eu queria plantar em tudo aí nesse episódio E olha o que eu achei Vou deixar aí no mapa pra vocês também Que jogam e não sabem o lugar Eu achei mais uma mina Beleza, a gente achou mais uma mina exatamente aqui, ó Olha só Tá longe, mas O lugar é bem específico também, né? Vamos tentar dar um cabo daquele urso ali, véi Salvei aqui porque, né? Eu tenho só uma flecha de ferro O resto vai ter que ser na machadada, véi Ah, não, tem mais uma Ele fugiu Ah, não quero que ele fuja, não Vou atrás dele Agora é tudo na base da machadada Vamos caitar ele Ih, matamos, fi Tá Flecha de... Ó, tem flecha de ferro aqui Beleza Flecha de ferro Agora a gente vai ver Vamos coletar aqui também Que eu tô precisando de couro Vamos ver o que é que tem lá dentro Espero que não tenha outro urso Senão a gente vai ter que bater nele A mais que a gente pode vir e coletar essas paradas Isso aqui De estanho Beleza, a gente já sabe disso Vamos voltar lá Que eu vou fazer algumas bolsas Vou tentar vender Que eu acabei de ver também, ó Que a gente tem aqui Não é aqui É aqui A gente tem essa coxa E tem o crânio Não, crânio de viado não vale muito Mas a coxa vale 500 Deve sair por uns 300 lá A gente consegue fazer algumas coisas Ganhar nível de agricultura Esqueci de upar Eu sou um merda mesmo 10 consumo de energia Durante a atividade agrícola Olha Essa aqui é boa Ó 25% mais de chance De colher prontações adicionais Nos campos Olha só, rapaz Essa daqui é da boa, ó Cara, eu aproveitei Que a gente chegou até aqui Agora eu vou vender Logo o que a gente pegou E pode vender, né No caso Deixa eu dar uma olhada aqui Balde eu não quero vender Couro, fibra de linho Vamos vender tudo Tudo, velho Literalmente tudo Que a gente ia achar aqui Eu achei esses dois minérios de estanho Eu vou vender também Porque, né Minério de ferro custa caro Ah, vamos vender o pelo Salva, eu não vou vender Ah, vou vender o sal também, velho Ok Vendei isso aqui Ah, e a coxa custa metade do preço, ó Deu 500 Caralho Caralho, ele falou Mandou a mão só a brava Dizendo que eu tenho que me limpar Pra falar com ele Filho da puta Só porque eu tô um pouco fingido Tá, e agora Cadê? Ele aqui E aí, meu caro Eu tô aqui pra comprar Eu poderia fazer mais de linho Mas eu vou pegar o quê? Aveia eu tenho Aveia eu tenho o suficiente pra plantar Mas eu vou querer outra coisa Eu acho que eu vou plantar Vou pegar mais Mais 40 de repolho Na verdade Eu não tenho nem porquê Me preocupar Pensar nisso aqui agora Eu tenho que pensar Que eu preciso de 40 De 80 Mais isso aqui, ó Pronto Mais 80 disso E o resto Que a gente tem A gente tem que procurar Fazer outra coisa Deixa eu ver Ração animal Cebola Beleza Agora sim Eu pego 40 de repolho Só dá pra pegar 42 Então eu vou pegar 40 de repolho E acabou E o resto é a planta de aveia E aí no próximo mês A gente colhe repolho E planta repolho Galera, antes de tudo Eu tenho Que falar, né Que tá demorado Eu sei que tá, tipo assim Demorado pra repolução De fato Da Da vila inteira Mas Isso tem uma razão Que eu acho até bem Legal Que é o seguinte A gente tá demorando bastante Certo? Beleza Tamo demorando Porém Isso aqui Galera Vai dar um resultado Muito bom pra gente Mais pra frente Por quê? Essa demora Que a gente tá tendo Pra fazer essas paradas Vai refletir E depois a gente Tipo assim Tem bastante dinheiro Né? E não ficar se preocupando Muito com a questão Do pessoal lá Por quê? Pra chamar o pessoal Eu tenho que ter casa Ter essas paradas Tudo E aqui Eu tô Dando mais Ênfase Na evolução Do nosso personagem E isso tá sustindo Efeito Quando eu vier A próxima colheita Por exemplo A gente já vai poder lucrar E vai poder fazer Tudo isso Não nessa temporada Nessa temporada Aqui ainda É uma temporada De tapa buraco A gente vai pegar Mais ou menos Pouco lucro Porque a gente Não vai ter a quantidade De sementes necessária Pra plantar Direto Mas Depois que isso passar A gente vai ter Tipo Tranquilamente A quantidade toda Pra Fazer qualquer coisa Sacou? Então basicamente Eu vou terminar De plantar as coisas Aqui E já já eu volto Pronto Pronto Terminamos aqui Agora vamos fazer As bolsas Lá vamos comer Também Que a gente Tá com fome Vamos fazer Umas bolsas Que aí a gente Já Já vende Né? E paga esse E paga o imposto Esqueci de pagar O imposto Que já tá No último dia Da primavera Também Quer dizer Eu acho Espero Espero que dê Né mano? Espero muito Que dê Pra gente pagar Esse negócio Vamos ver aqui Tem uma Nossa Tem 100 de carne Tem 200 de carne Aqui Tá Essas bolsas Precisa de Essa Essa aqui Precisa de graveto Ah só vai dar pra fazer uma Caralho Que triste Vou ter que saquear Aqui Pra ver o que eu acho Pra vender Eu tô quase pegando Essas carras Pra vender Eu vou vender Isso aqui Ficou muito pesar Será que ela ainda tem grana Pra vender As coisas pra gente Pela porra Ela tem 14 mil Fih Vou vender Essas barras Chega Chega Ficou triste Tendo que vender Isso tudo A carne Também Eu vou vender Segui Vai ter uma graninha Tá Eu tenho Já a quantidade Que eu queria Tenho Velho Tenho Vou vender Essas duas Tigelas As penas Também Deixa eu ver Aqui Mais alguma coisa Parinho de trigo Não rende Muita coisa Não Mas Já serve Eu já vou Falar com o velho Tem uma Cacetada De missão Aqui Pra gente Fazer Qual é a coroa Pronto Pagamos E é isso Então galera Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Certo Deixe seu like Sua inscrição E Comenta aí embaixo O que você está achando Se você gostou Se não gostou Pode deixar seu dislike Mas deixa sua motivação Aqui embaixo Beleza Então É isso Valeu Falou Aquele beijão E Fui Tchau 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 Tchau